Esse sim, é amigo Olha, olha, eu sabia, eu só queria falar pra manhã, vou pra praça, só pra praça Ah, amigo é coisa pra se guardar De baixo se deixaram De baixo se deixaram De baixo se deixaram Ah, se falava, pensou E a fé entrou um rio Mas quem cantava chorou Talvez seu amigo partiu Mas quem ficou, o pensamento voou Com seu canto que o outro cantou E quem ficou, o pensamento voou Com seu canto que o outro cantou Vai terminar Amigo é coisa pra se guardar Ai, que lindo Lindos 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 Eu amo vocês Maranhão 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 Te amamos Maranhão 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 Esse é amor, carinho. Margarida, essa é a diretoria, a diretoria tem. É a diretoria, a diretoria. Margarida, essa é a diretoria, a diretoria tem.